Olá investidores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise técnica da Solana. E cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de mandar aquele like para você fortalecer o canal, ajudar o canal a crescer e também de se inscrever caso você seja novo por aqui, assim você vai conseguir continuar acompanhando aí todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, sempre focando aí no mercado de criptomoedas. O canal é novo, mas a gente está crescendo em ritmo acelerado, então se inscreve aí para você fazer parte da comunidade que a gente está construindo. Vamos então atualizar aqui a Solana, pessoal. Só antes da gente entrar aqui na análise da Solana, quero mostrar para vocês que a dominância do Bitcoin está caindo bastante, tá? Isso aqui obviamente é do interesse de quem investe aí na Solana, né? A gente está vendo a dominância do Bitcoin em queda desde que ela atingiu aqui, essa faixa, esse retângulo verde aqui, que está ali próximo dos 47%, né? A gente pode ver que ela está descendo a ladeira. Isso significa que Bitcoin estão perdendo valor em relação às altcoins aí e não exatamente perdendo valor para a Solana nesse momento, mas esse aqui é um contexto interessante, a gente está vendo aí nos últimos dias o Bitcoin caindo e as altcoins caindo menos que o Bitcoin, né? Isso também aconteceu com a Solana aí nos últimos dias, então é um contexto aqui interessante e que é válido a gente acompanhar essa movimentação aqui. Hoje um dia majoritariamente positivo aqui, né? Para as criptomoedas. A gente vê aqui pelo nosso mapa de calor cripto que a grande maioria das criptos de maiores capitalizações aí estão no verde, né? Então um dia relativamente positivo. E aí falando aqui então da Solana, nesse momento ela está sendo cotada a 32 dólares e 26 centavos. Solana aqui se projetou para baixo aqui desse primeiro quadrante vermelho o que a gente tinha desenhado, que a gente tinha um alvo técnico de Fibonacci ali, ela veio então fazer uma mínima aqui nos últimos dias na casa dos 25 dólares, né? A gente tem um próximo nível mais abaixo aqui, onde a gente também tem um alvo de Fibonacci aqui em 21 dólares, na casa de 21,22. 21 dólares e 22 centavos mais ou menos. Mostrar aqui para vocês esses alvos. Vamos só conferir aqui. Primeiro alvo então atingido, né? Que foi ali na casa dos 35 dólares. E aí a gente tem então um segundo, um segundo alvo aqui para 21 dólares. Para ser mais exato, esse alvo está em 21 dólares e 66 centavos. Quando o ativo ele atinge esse primeiro alvo, a tendência é que ele vá buscar o segundo. Então, se a é uma continuidade do movimento de queda aí no Bitcoin, a gente pode ver então a Solana vindo buscar então esses 21 dólares, tá? Algo que proporcionaria para ela aqui uma desvalorização de algo em torno de 31%, né? Fato é que as criptomoedas, principalmente as altcoins nesse momento, começam a apresentar um contexto de convexidade muito interessante para você investir, né? E o conceito de convexidade é aquele tipo de investimento em que se você perder, você perde pouco e se você ganhar, você pode ganhar muito, né? Aqui na Solana nesse momento, se você de repente faz um investimento aqui de 100 reais, por exemplo, e ela vai lá buscar o topo histórico dela, ó, você vai, esses seus 100 reais vão se transformar em 700 reais, né? Sendo que se ela se projetar para zero, você vai perder só 100. E a Solana é um bom projeto de blockchain, a gente entende que a chance dela ir buscar o zero é muito pequena, né? Então, essa convexidade, ela começa a se apresentar aí para várias criptos e a gente entrou em um contexto aqui muito interessante para a formação de preço médio e a acumulação de bons projetos de criptomoedas aí para que a gente possa lucrar com o próximo movimento autista que a gente vai ver elas buscarem aí nos próximos tempos, né? Pode demorar mais ou menos, mas o crescimento do mercado de blockchains vai continuar, então eu acho que é um momento para a gente ter paciência, se posicionar, montar posições aí e aguardar o mercado se acalmar, né? Para a gente entrar depois, quem sabe, aqui em um contexto de acumulação novamente, né? Acumulação, o mercado dá uma lateralizada para depois ele voltar a se projetar para cima. Essa é a minha expectativa. Fazer aqui um overview dos indicadores da Solana para a gente fechar a análise. A gente já começa a ver algumas divergências bem expressivas aqui, ó, ao Somoscilator, tá vendo? A gente vê que as mínimas, elas já são ascendentes aqui no histograma. Se a gente colocar aqui um gráfico de linha e marcar esses mesmos pontos aqui no gráfico de preço, a gente vai ver que a gente tem uma linha descendente enquanto o indicador está apontando para cima. Então a gente vê que esse movimento de queda do mercado cripto e muito puxado pelo Bitcoin, ele está cada vez mais próximo aí de atingir um bottom line, atingir um fundo. A formação desse fundo pode demorar mais ou menos, mas ela vai acontecer, eu acredito que a gente já está próximo, né? E os indicadores de várias criptomoedas e também do Bitcoin evidenciam isso para a gente. A gente vê também aqui pelas médias móveis do MACD esse contexto de que os indicadores já estão começando a se projetar para cima enquanto o mercado continua caindo. Então um contexto que a gente observa aqui com atenção, e que pode mostrar para a gente aí que esse é um momento realmente de grande oportunidade para o mercado cripto. Se a gente vê aqui no índice de força relativa, as mínimas desse indicador também são cada vez mais ascendentes, está vendo? Formando mínimas ascendentes desde lá de janeiro já. Então os indicadores começam a apresentar fortes divergências aqui em relação à movimentação do preço e eu entendo que nós estamos cada vez mais próximos então de ver o mercado encontrando um fundo aí para ele entrar num contexto de lateralização para a gente ter a oportunidade de acumular ainda mais para buscar essa valorização no próximo ciclo de alta do mercado cripto. Certo? Eu vou então fechar a análise pedindo para você que gostou do vídeo não esquecer de deixar aquele like para fortalecer o canal e também de se inscrever para continuar acompanhando as atualizações que eu compartilho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau.